Armino Não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finjo que não voltei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo Acabou ou fugiu de mim Meu cavalo se mandou Jorri pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar E quando a noite Vai ser munição No carão da aurora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Deve que sair Saí de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Te amo Te amo era um barco forte Alegre e destemido Nasceu de amor Nasceu de uma terra e meia plantação Pegava um carro enchar E campeão no carro Te amo 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 E a paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquele homem A flor da noite na boate azul Pra nunca mais lhe dizer adeus Pra nunca mais lhe dizer adeus